Eu acho que tem algo muito importante nessa palavra de Silvio Bizea. Ele faz questão de dizer que não fala como presidente do Sinduscom, nem fala como diretor da ECOCIL, ele fala como cidadão. E como cidadão ele teve a capacidade de encontrar 17 temas que são conhecidos, entendíveis por qualquer pessoa, pegou um mosaico aerofotogramétrico de Natal e começou a, com o pincel atômico, pintar onde seriam essas intervenções. O que é que ele tem de sensacional? São coisas que as pessoas entendem, as pessoas sabem, são objetivos, metas. Por exemplo, a terceira ponte de Igapó, ele disse, a terceira ponte sobre o rio Potengi seria na área do baldo, do Paço da Pátria, porque o governo passado disse que fez a terceira base, a terceira ponte sobre o rio Potengi, e nem é sobre o rio Potengi, é no rio Jundiaí, um pontilhão. Então, o importante é definir objetivos. Existem 17 objetivos fatíveis que as pessoas entendem. Ao contrário, por exemplo, da discussão acadêmica do plano diretor, que vai passar o quadrado da hipotenusa, não sei por onde, e as pessoas não entendem aquilo que está sendo dito. Na hora que ele diz, olha, na ZP10, ZPA10, aquela área ao lado do, no entorno do Foto do Remarque, vamos liberar edifício. E se discuta uma coisa plausível que seja entendível. Aliás, eu acho a coisa mais importante dessa iniciativa pessoal de Silvio, que quer dizer que tem o respaldo da sua vida empresarial e dos cargos que ele ocupa, é o seguinte, ele está mostrando o que está faltando à nossa terra. O Rio Grande do Norte não tem um projeto. Qual é o projeto do Rio Grande do Norte?